Agora nós vamos trazer mais uma matéria emocionante aqui pra você que está em casa pra dizer o seguinte Ô Zezinho, Huguinho, Luizinho, o que mais? Joãozinho, como é que é o trânsito aí da sua cidade? Você sabe? Não, pergunta pro papai e pra mamãe, vê o que eles falam Os motoristas da sua cidade, eles dirigem bem? Ou de repente você é quase atropelado, tem que sair correndo? Eles obedecem as leis de trânsito? Olha, se a convivência entre carros, motos, bikes e pedestres não é das melhores atualmente O Berna Hora vai mostrar agora que existe uma luz no fim do túnel Tem um projeto que é da polícia rodoviária que ajuda a melhorar a formação de motoristas Mesmo que eles ainda não tenham idade pra dirigir Isso que é importante, eles não têm idade pra dirigir Mas já vai aprendendo, gente, pra gente ficar educado no trânsito Que coisa feia ser mal educado no trânsito Isso não vale nada, de repente coloca a vida das pessoas em risco Vamos ver essa matéria? Vamos juntos, pode rodar Mais um dia começa pelas ruas e rodovias da região Rapidamente um vai e vem frenético transforma o trânsito em um grande desafio para os motoristas Isso porque nem todos costumam respeitar as leis que disciplinam o trânsito Pensando em formar motoristas mais conscientes a médio e longo prazo A polícia rodoviária recebe crianças que participam do projeto Rodovia Mirim No dia da reportagem, 22 alunos de uma escola de Barbosa passaram pelo projeto E aprenderam de forma lúdica noções básicas de trânsito A última vez agora a cor amarela A cor verde E a cor vermelha A maior parcela dessa participação dessas crianças é devido a carência de informações do trânsito Então quando você traz esse conceito sobre trânsito um pouquinho mais amplo Um pouquinho mais de uma forma abrangente Essa criança vai estar despertando um interesse maior Porque na verdade muitas vezes elas têm necessidade de estar aprendendo essas coisas E muitas vezes elas não recebem Então nesse projeto a gente trabalha muito profundo essa parte de orientação e legislação de trânsito nelas O projeto é desenvolvido desde 2013 Então a gente atinge crianças do município, escolas municipais, estaduais e até particulares E algum projeto social que alguém participe que venha querer trazer as crianças aqui O assunto desperta a curiosidade dos alunos A cada minuto as mãos se levantam e o sargento Breno responde as dúvidas Aqui eles aprendem que mesmo não tendo idade para dirigir, eles já fazem parte do trânsito Quando você tem que atravessar a rua, tem que atravessar onde? Pela faixa do pedestre E se não tiver a faixa? Nós temos que olhar para um lado, para o outro e depois passar E se tiver a passarela? Você passa por cima da passarela Você já viu alguém desrespeitar alguma lei de trânsito? Sim, jogando futebol na rua e é muito perigoso Porque se a bola for para um lado, você vai lá e é perigoso o carro vir e atropelar a pessoa que está pegando a bola Tem gente lá em Penápolis que atravessa o semáforo lá quando tem um negocinho vermelho Passa no semáforo vermelho? É Isso não pode, é perigoso É Você já viu isso acontecer? Já Depois da aula teórica, as crianças partem para a prática Em uma mini rodovia, uns se transformam em motoristas e outros em policiais rodoviários Além de ensinar regras de trânsito para crianças, o projeto Rodovia Mirim tem outro objetivo Transformar os alunos em multiplicadores de conhecimentos Desta forma, além de aprender, eles vão poder também fiscalizar Essas informações que você está aprendendo aqui hoje, você vai levar para a sua casa? Eu vou Vai falar para o seu pai, para a sua mãe? Uhum Lá todo mundo dirige? Todo mundo, menos meu avô e minha avó Menos o avô, o pai dirige? Dirige A mãe também? Dirige Será que eles respeitam todas as leis de trânsito? Eu acho que sim Ixi, agora você pode fiscalizar, né Luan? É Se o pai fizer alguma coisa errada, o Luan vai estar em cima É verdade Quem usa cinto de segurança? Ah, meu pai não usa, minha mãe não usa Então eles mesmos falam para a gente isso, entendeu? E aí eles vêm com essa A gente quer que eles saiam com essa consciência daqui, né? Que o trânsito é importante, né? O pedestre é importante Tudo na sinalização é importante no trânsito em si Que é para tomar consciência realmente, né? E eles crescerem motoristas conscientes Porque amanhã eles são os motoristas que vão estar aí, né? Então a gente tem que implantar, né? Tentar pelo menos implantar essa consciência neles, né? Os alunos conhecem também uma ambulância Utilizada no resgate de vítimas em acidentes Na rodovia Marechal Rondon E tão importante quanto ser bons alunos Eles vivenciam na prática A importância de obedecer as leis de trânsito Para serem bons cidadãos Tudo que é feito na prática é muito melhor Porque dentro da sala de aula a gente pode até falar do trânsito Mas viver essa vivência que eles fazem aqui A polícia rodoviária é maravilhosa É uma noção excelente para as crianças, né? Para eles terem essa ideia de como se comportar no trânsito Para eles é excelente Como para nós, professores É muito bom ver eles vivendo isso Transcrição e Legendas por Quintena Coelho